a par do senhor a todos boa noite estamos iniciando mais um momento de fé hoje 5 de dezembro o projeto a marca da promessa inicia a leitura no livro de Gênesis capítulo 41 versículo 40 e a palavra diz somente no trono eu serei maior do que tu amém e graças a Deus o templo do Espírito Santo este é o grande tema do devocional desta noite sou responsável diante de Deus pela maneira como controlo meu corpo sob sua autoridade Paulo disse não anula a graça de Deus tornando-a ineficaz Gálatas capítulo 2 versículo 21 a graça de Deus é absoluta e ilimitada e a obra da da salvação por meio de Jesus é completamente e consumada para sempre não estou sendo salvo sou salvo a salvação é eterna assim como o trono de Deus mas eu preciso trabalhar ou utilizar o que o senhor colocou dentro de mim desenvolver minha salvação Filipenses capítulo 2 versículo 12 significa que sou responsável por utilizar o que ele me deu significa também que preciso apresentar em meu próprio corpo a vida do senhor Jesus não de maneira misteriosa ou secreta mas aberta e ousadamente mas esmurro o meu corpo e o reduzo a escravidão primeira de Coríntios 9 versículo 27 todo cristão pode colocar seu corpo sob controle absoluto para Deus ele nos deu a responsabilidade de governar sobretudo santuário do Espírito Santo aleluia incluindo nossos pensamentos e desejos 1º de Coríntios capítulo 6 versículo 19 somos responsáveis por estes e não devemos nunca ceder aqueles que são impróprios mas a maioria de nós é que é muito mais severa ao julgar outros do que ao nos julgarmos a nós mesmos criamos desculpas para aspectos em nós mesmos em quantos condenamos aspectos na vida de outros simplesmente porque não temos a mesma inclinação que eles Paulo disse rogo-vos pois que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo Romanos 12 versículo 1º o que preciso decidir é se concordarei ou não com meu senhor e mestre que meu corpo será de fato o seu tempo uma vez que eu concorde todas as regras regulamentos e requerimentos da lei concernentes ao corpo se resumiram para mim nesta verdade revelada meu corpo é o templo do Espírito Santo meu corpo é o templo do Espírito Santo feche os olhos por ver a cabeça se desconecte de tudo para você que está agora no seu lar evite barulhos evite ficar próximo ficar próximo ao que pode lhe roubar a atenção para você que está voltando agora para sua casa depois de um dia zaustivo coloque os fones de ouvido para você que está dentro do carro se concentre na direção mas permita que a palavra entre no seu coração assim como você ouve as rádios diariamente quanto tempo nós temos perdido em buscar respostas para as nossas dúvidas mas o senhor diz que quer fazer de nós o templo do Espírito Santo mas nós não permitimos nós estamos sendo abatido diariamente pelas dificuldades pelos problemas por coisas banais mas agora estamos reunidos em sua santa presença meu Pai e eu convido a segunda voz a participar deste momento de oração e intercessão há um choro, um gemido vindo aqui da terra meu Pai está adentrando agora rompendo o véu em oração mas o senhor já se antecipou tem percebido a sua alma sangrar sussurrar tem passado momentos difíceis emagrecido perda de apetite insônias nas redes sociais é uma coisa mas a vida é totalmente contrária a vida real não a vida imaginária assim como o mundo prega mas permita que agora este sopro que está entrando no seu lar é o Espírito Santo Ele nos convida a entregarmos as nossas dores ressentimentos mágoas tristezas decepções finanças saúde família no trabalho Ele quer ouvir agora sua voz se conectando diante do reino de Deus meu amado Pai estamos aqui reunidos em sua santa presença apresentando os sofrimentos dores tristezas contendas brigas humilhações agressões não tem sido dias fáceis Pai mas não devemos ser hipócritas e nem arrogantes estamos aqui com vida sabemos que são momentos difíceis mas o Senhor está conosco Pai agradeço pelo amanhecer pelo respirar por este trabalho que faço agora que é o provento da minha família mas eu tenho passado dias difíceis Pai o Seu povo tem passado o Seu povo tem carecido o Seu povo tem chorado sangrado o mundo tem feito vários convites mas as redes sociais tem sido o maior inimigo que o Senhor permita Pai a nossa restauração que o Senhor retire de nós os julgamentos as culpas que criamos por erros que cometemos sabemos que o Senhor já justificou mas o mundo ainda nos acusa que o Senhor retire todos os pensamentos negativistas desejos carnais sabemos que somos responsáveis por estar alimentando essas coisas em nossas mentes mas estamos entregando agora em oração para que o Senhor retire que o Senhor não permita que essa culpa anule a nossa fé visite este lar visite a morada visite as nossas casas afaste o mal meu Pai permita a restauração agora neste exato momento com a sua mão poderosa a sua mão que perdoa o seu amor que nos constrange estamos aqui nos rendendo a ti para que o nosso corpo seja o seu templo em nome de Jesus em nome de Jesus recebemos a gratidão do seu amor em nós amém graças a Deus amém